Olha pros menor que tá na moda É nós que vai dominar o mundo Fazendo barulho onde nós passa Nascendo bonde que para tudo Olha pros menor que tá na moda É nós que vai dominar o mundo Fazendo barulho onde nós passa Nascendo bonde que para tudo Porque tô na moda, ando chique e elegante Ela não se lembra quando me tratava antes Me jogava fora e me tirava do seu bonde Hoje me deseja, mas eu te quero bem longe Vai pra lá, não dá mais, eu não quero mais você Nega, não me dava bola, hoje eu boto pra fuder Suas amigas me querendo, eu fazendo acontecer Hoje me nota no topo com luxúria e zazer Não me liga mais, não vou te dar atenção Lembra quantas vezes magoou meu coração Hoje eu que descarto, não vivo de ilusão Só pra te provar de como girar o cara Olha pros menor que tá na moda É nós que vai dominar o mundo Fazendo dinheiro onde nós passa Nascendo bonde que para tudo E você não lembra quando a vaca tava magra, né? Se esqueceu de todas as vezes que me pisava, né? Me vendo hoje valioso, grita que me quer Não te escute em alto, mas seguindo a maré Deixa nós fogar, caçando um tesouro A firma tá forte, gastando carro Forte, acelerando o carro O bicho mostra que é tão rico novo Agora ela joga bunda Tá sentindo os vagabundos E de segunda a segunda Nós segue bagunçando o mundo Eu tô te fazendo castelar Só pra machucar seu coração Falei que o mundo ia girar Você tá comendo na minha mão Olha pros menor que tá na moda É nós que vai dominar o mundo Fazendo dinheiro onde nós passa Nascendo bonde que para tudo Olha pros menor que tá na moda É nós que vai dominar o mundo Fazendo barulho onde nós passa Nascendo bonde que para tudo é Deus que vai ultimately 21 22 21 23 22